Não compreende essa, não meu amor com a filha, rica tamo sabe Não compreende a filha, não te amo com a filha Leu mini meu, leu a minha filha Todo é a cuia de minha, minha filha Leu mini meu, leu a minha filha Todo é a cuia de minha, minha filha Não me shukuro, meu nome Conhecei a doai Leu nico furani Pata adilai Na mshukuro manani Conhecei a doai Leu nico furani Pata adilai Mola wetu mkari mamola Mola wetu mkari mamola Pata adilai Mola wetu mkari Mola wetu mkari Leu mini meu, leu a minha filha Todo é a cuia de minha, minha filha Leu mini meu, leu a minha filha Todo é a cuia de minha, minha filha Mola wetu mkari Mola wetu mkari Mola wetu mkari Mola wetu mkari Nimerizzo tehali, mitazozi kutandani Tume wangu adilei, mendo wangu wahalali Nimerizzo tehali, mitazozi kutandani Mola witu mkari mamola, kujaniye ya subira mola 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 Nao chocorua e sasi, o lipa a mimabalesi, o chere em mim, nao que zango vipensi, o lipa a mimabalesi, o chere em mim, nao que zango vipensi, o chere em mim, nao que zango vipensi. O lipa a mimabalesi, o lipa a mimabalesi, o chere em mim, nao que zango vipensi, 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 o chere em mim, nao que zango vip Tanto yang uya jimia mia sehingga Essa é a sua lema